Mas o jogo virou, tô revendendo a situação Me mandou escolher, bora baixinho Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de mal tratar Tá achando que eu sou chiclete Partiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revendendo a situação Me mandou escolher, bora baixinho Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de mal tratar Bora meu parceiro Daniel da Elétrica Marcando presença Ao vivo Tchau 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 Tchau